Um relatório do Ministério Público do DF revela que, em média, o Distrito Federal leva pouco ou mais de dois anos para realizar o julgamento de crimes contra a vida, contando da data do crime até o dia do julgamento. Imagina como é que a família fica nesse período? Dois anos! Nossa taxa ainda é considerada excelente, tu acredita? Josi, explica pra gente na tela. Tirar a vida de alguém está previsto como um dos crimes mais graves do Código Penal. O tempo de cadeia para quem mata pode chegar a 30 anos, mas até a condenação do réu, o caminho é longo, principalmente para a família das vítimas. O seu Luiz mesmo teve de esperar mais de dois anos pelo julgamento do assassino da filha. Foi angustiante, porque o luto é permanente, mas as sequências que vão se apresentando é que nos deixam angustiados. Nós sabíamos que ia ter que chegar esse dia. Então, quanto antes, melhor seria. Porque já tinha marcado uma data, mas o advogado, a advogada dele recorreu. Entende? Então, isso aí foi... os advogados têm essas articulações, essa maneira de prolongar, de prorrogar. Eu acho que foi isso que decorreu essa passagem para dois anos e vinte dias. Entende? Mas dois anos e vinte dias de preocupação. A filha do seu Luiz é a psicóloga Melissa Gomes. Ela foi morta pelo marido, Leandro Barro Soares, em junho de 2021, em Sobradinho. Ele foi a júri popular agora em agosto. Leandro foi condenado a vinte e cinco anos e seis meses de prisão. O casal tinha dois filhos, que é a prioridade do avô. Quando aconteceu, a nossa família toda, nós reunimos e a palavra foi a única. Por incrível que pareça, sem conversar, sem trocar ideia um com o outro, foi aí, como é que você está? Eu estou aliviado. Eu estou aliviada. Eu estou bem. Nossa, como foi bom agora. Eu estou tranquilo. Mas essa angústia do tempo de espera sentida por seu Luiz é a realidade de muitas outras famílias do Distrito Federal. O tempo médio de espera para o julgamento de crimes contra a vida no Distrito Federal é de oitocentos dias, ou seja, dois anos e dois meses. Os dados estão em um relatório elaborado pelo Ministério Público do DF. A pesquisa levou em consideração os anos de 2018 a 2021. Segundo a pesquisa, apesar do tempo de espera, a média do Distrito Federal ainda está abaixo de outras regiões do país. Enquanto aqui leva cerca de dois anos, a média nacional é de seis anos. A taxa média de elucidação do DF, na hora que você junta os números de todas as circunscrições judiciárias, é uma taxa de país de primeiro mundo, sabe? Eu estou citando assim como uma forma de fazer as pessoas entenderem, ela é uma taxa maior do que aquela que o FBI divulga para o que a polícia dos Estados Unidos consegue elucidar lá nos Estados Unidos. Vale lembrar que os crimes contra a vida analisados pelo MP foram o homicídio, homicídio qualificado e o feminicídio. Para você ter um julgamento rápido, você vai precisar que isso funcione de forma muito azeitada. O juiz vai ter que estar com a pauta limpa para marcar as audiências tantas quantas forem necessárias para produzir as provas. E aí a defesa tem direito de produzir as provas dela, de arrolar as testemunhas dela. Muitas vezes as testemunhas não moram no mesmo lugar que o processo está sendo julgado. Você tem que ouvir essas testemunhas fora do Estado, às vezes fora do país, acontece, né? Isso tudo vai levando tempo. Aí o juiz termina essa fase, entende que tem prova para julgamento. O réu recorre dessa decisão. Tem que esperar os desembargadores julgarem esse recurso. Aí depois de julgado o recurso, você vai ter, enfim, a sessão plenária. Então você precisa ter uma estrutura pronta para dar andamento em tantos casos, quantos sejam necessários, marcar tantas audiências, quantos sejam necessárias, né? Um outro dado que o relatório traz é sobre a taxa de condenações. Aqui no DF, 70% dos réus que vão a julgamento por crime contra a vida são condenados. Quanto antes, melhor. Acalma a família dolorida. Acaba uma dor que se prolongou, que se prolonga por muito tempo. Quando tem o julgamento que você sente que a pessoa for condenada, você se sente aliviado. E isso conforta. A pesquisa ainda aponta as regiões do DF com o maior número de inquéritos de crimes contra a vida. Ceilândia aparece em primeiro lugar, com 289 processos. Na sequência, está a região central de Brasília, com 144 homicídios. E em terceiro, aparece Samambaia, com 125 casos. A maioria dos homicídios foi com o uso de arma de fogo, com 756 no total. Para esse especialista, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o tempo de espera para o julgamento é necessário para que não ocorram injustiças. Temos que entender a gravidade dessas situações, mas também entender o direito de quem se vê na condição de investigado ou acusado nesse tipo de situação. E que terá que lutar contra todo o aparato estatal, barra, social, de pré-julgamento, de preconcepção e discriminação. Cara, isso é ruim para todo mundo, né? Voltando a dizer que nossa cidade é uma das mais rápidas do Brasil. Mais rápidas do Brasil. É ruim para o autor, ele vai ficar lá preso também. É ruim aí, principalmente, para a família da vítima. Para a família da vítima. Com o autor na raia eu quero que ele se lasque, mas avalia a vítima. Família da vítima. Que não pode também deixar de mão, sabe? Não, eu estou de boa, vou esperar. Não, tem que ficar ali em cima, tem que cobrar, tem que puxar. Tem que chamar o balanço geral, para a gente estar cobrando e mostrando o caso aqui sempre. Para não cair no esquecimento. Porque tem, pô. Lógico que tem. Você acha que não? Não pode cair no esquecimento. Casos aí que são julgados mais rápido. Casos de grande repercussão são julgados aí bem mais rápido. Bem mais rápido. Então não tem uma fila. Não tem. Não venha me dizer que a Arnaldo tem uma filinha certinha. Conversa. Então tá aí, gente. Vocês que estiverem esperando, infelizmente vocês não podem ficar sentados só esperando. Tem que correr atrás, tem que pedir para o advogado ir lá, ver como é que tá, cutucar, provocar, para que isso saia o mais rápido possível, tá bom? Tchau, tchau.